Tá aqui, o segundo objeto. Uau, uma pantufona! É uma pantufona muito especial, essa pantufona. Porque quem me deu foi nada mais, nada menos do que Rita Lee. Uau, uau, como? É dela, mas ela é guardada desde o dia que ela me deu. Essa pantufa é guardada num saquinho plástico, tudo, bota pra respirar, pra não estragar. Mas ela é guardada, ela tirou do pé dela e deu pra mim. Como assim? Como é que foi isso? Que história é essa? Ela veio passar uma tarde aqui em casa comigo, e eu achei tão linda a pantufa dela. Eu falei, que pantufa linda, não sei o que ela fosse, é a sua. Uau, que lindo. E como eu sou, assim, fã dela, amo de paixão, sabe? E se conheceram onde? No Chacrinha? Nós nos conhecemos na época do Chacrinha. E de lá foi vindo, 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 até que um dia eu consegui, com o Guilherme Samora, me levar num show dela e eu pedi uma permissão a ela pra gravar um disco com músicas dela. E ela permitiu. Então, ela deu toda a total autorização e escolheu as músicas pra mim gravar. Que demais! E tem esse disco? Hã? Foi CD. É Rita Canta Rita. Uau! E esse disco a gente ainda acha? Ou tá no Spotify hoje em dia? Eu acho que tá no Spotify. Eu tô tentando colocar todas elas no Spotify, entendeu? Ah, que bacana! Porque teve umas músicas que foram um sucesso, né? A primeira até que você lançou, como é que era? É o Bom Para o Moral. É, Bom Para o Moral. É. Pô! Essas são as músicas que ela escolheu pra mim gravar, então eu gravei. E então, de lá pra cá, a gente sempre se fala. Então, sempre que eu posso falar com ela, com o Roberto, com as crianças, eu chamo de criança ainda, né? A gente conhece antes, quando nasceu. Então, é criança. Verdade. Iam pros bastidores, as crianças? Iam pros bastidores de chacrinha e tudo mais, as crianças? Não. Não. A Rita nunca levou assim, não. Eu nunca vi a Rita com os filhos assim, não. Eu acho que é mais... É que nem eu, eu também não levava meu filho. Eu não levava, nunca levei. Porque eu sempre separei a Rita Cadillac da Rita de Cássia. Então, a mãe é a Rita de Cássia. A Rita Cadillac não é casada, não tem filho, não tem nada. É a Sex Symbol, né? A Rita Cadillac. A Rita Cadillac. Obrigado.